Meu nome é Romualdo Félix da Silva Filho, sou aluno do Centro Especializado Ciro Ascioli, poema herança, dados entrelaçam uma trama, fio de cores, fio multicores, cores frias, cores quentes, cores neutras, trama o trabalho da artesã, é filé da maré, da lagoa do pontal, o trabalho artesanal, de beleza sem igual, trama, 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 laça e entrelaça, repuxa e fica graça, da artesã, da tecelã criativa, que vê no seu trabalho, mais que perfeito, uma herança de quem não é o direito.